Olá, boa tarde. Ministro Fernando Haddad apresenta hoje ao presidente Lula as medidas para o equilíbrio fiscal que vão substituir o teto de gastos. O desemprego sobe no trimestre encerrado em janeiro. Caixa Econômica e Banco do Brasil seguem os bancos privados e suspendem o empréstimo consignado para aposentados do INSS. E ainda a Polícia Federal prende mais envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Rio Grande do Norte vive o quarto dia de ataques de criminosos. E o Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra. O Jornal Hoje está começando. Um crime assustou moradores do Recife. Ladrões atacaram um casal de turistas da Argentina. As imagens mostram o momento em que dois criminosos agrediram um casal. Um dos bandidos puxou o cordão do pescoço da mulher e ela caiu no chão. O outro homem parece colocar uma arma na cintura. O assalto aconteceu em uma rua movimentada no centro do Recife. Os turistas da Argentina tinham desembarcado de um cruzeiro e passeavam pela região. Prontamente a gente pensou em salvar ela, dar apoio a ela porque ela bateu a cabeça no chão e estava muito tonta. Poucas horas após o assalto aos turistas argentinos, a polícia prendeu um dos suspeitos e recuperou o que foi roubado das vítimas. Ele chegou ainda a identificar a aproximação policial. Com isso ele tentou ainda fugir. Pulou o muro pela parte de trás do imóvel. Foi quando já na área externa, já em via pública, o policiamento conseguiu fazer a prisão deste indivíduo. A turista argentina tem 68 anos e foi encaminhada para um hospital. Ela foi atendida e já recebeu alta. A temporada de cruzeiros no Recife começou em outubro do ano passado e só termina no próximo mês. A expectativa do porto é que a cidade receba 45 mil turistas neste período. Só ontem, 1.750 desembarcaram para fazer passeios pelos principais pontos do centro da capital pernambucana. Mas a insegurança preocupa quem frequenta esses lugares. Quando não é tomando ouro, é celular, é tomando bolsa de senhora. E não é a primeira vez que turistas são atacados por bandidos durante passeios. Em dezembro do ano passado, um grupo de alemães foi assaltado no mesmo bairro. Um dos turistas, um homem de 81 anos, foi derrubado pelos assaltantes, bateu com a cabeça no chão e morreu. Medo e revolta, né? Porque a gente paga imposto é para ter segurança também. Exatamente, né? E como a gente paga imposto nesse país, né? Infelizmente, a sensação de falta de segurança está no Brasil inteiro, praticamente. E a indústria do turismo acaba sendo também muito prejudicada por conta dessa situação. Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco diz que a Polícia Civil está procurando pelo segundo suspeito de roubar os turistas da Argentina. E que a Polícia Militar reforçou as rondas na região onde esse crime aconteceu e também em bairros vizinhos. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em diferentes episódios de violência entre ontem à noite e hoje de manhã no Rio de Janeiro. Vamos lá, olha. Valdemar Rufino, de 66 anos, era vendedor, montador de móveis e foi baleado ontem quando saía para atender um cliente. Ele ficou no meio do fogo cruzado entre PMs e bandidos. Foi internado e infelizmente morreu hoje de manhã. Esse caso foi na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Na zona oeste, na região da Praça Seca, um outro confronto terminou com três baleados hoje pela manhã. E de acordo com a PM, uma equipe foi atacada a tiros por criminosos que acabaram fugindo. Por conta desse tiroteio, alunos de uma escola tiveram que se abrigar, se esconder nos corredores. Que sufoco, né? Você fica refém dentro de casa, dentro de escola, dentro de tudo quanto é lugar e mesmo assim não tem segurança. Rio Grande do Norte, olha só, entrou nessa sexta-feira, no quarto dia, sob ataques. 45 cidades já foram alvo de organizações criminosas. Por volta das três horas da madrugada, criminosos colocaram fogo em um depósito de medicamentos de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal. Segundo o prefeito, o prejuízo com a perda dos remédios chega a 10 milhões de reais. A Secretaria de Saúde da cidade também foi incendiada. Em Natal, ontem à noite, criminosos atacaram um galpão da Secretaria de Trânsito. 14 motos e equipamentos semafóricos foram incendiados. A guarita do parque da cidade, Dom Nival do Monte, projetado por Oscar Niemeyer, ficou em chamas. Hoje, as polícias civil, militar e federal fizeram uma operação contra integrantes de uma facção suspeita de organizar ataques no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos 30 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, a organização movimenta aproximadamente 150 mil reais por mês com tráfico e assaltos. O dinheiro era repassado para o chefe da quadrilha preso em janeiro. Ele foi transferido da penitenciária estadual de Alcaçuz para o presídio federal de Mossoró, por ser apontado como um dos mandantes dos ataques criminosos que vêm ocorrendo no estado. Depois da suspensão de ontem, o transporte público voltou a funcionar hoje, mas com a frota emergencial. Apenas 30% dos ônibus saíram das garagens que estão com a segurança reforçada pela Guarda Municipal. As linhas intermunicipais também seguem com restrições e o impacto já pode ser sentido no preço das viagens. Tem que dar uma pechichada aí, né, pra ver que deixa pelo menos pelos 20, né. Ontem eu não consegui trabalhar, essa é a verdade. Não consegui me deslocar pro trabalho. Cheguei na parada, mas não passou ônibus e infelizmente tive que ir me recolher pra casa. O serviço de limpeza urbana foi retomado hoje em Natal com escolta da Guarda Municipal. Sexta-feira já, né, gente? A situação ainda bem intensa no Rio Grande do Norte. Vamos ao vivo agora com a repórter Emily Virgílio. A Emily acompanha desde o primeiro dia já, portanto, né, desde o começo da semana, toda essa situação. Emili, boa tarde, muito bem-vinda. Será que o fim de semana vai ser um pouco mais calmo por aí? É o que todos nós esperamos, né, Trale? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, hoje, pelo menos agora pela manhã, não houve ataques registrados na capital. Mas outros dois incêndios foram registrados, um na região metropolitana, onde um carro da empresa de rede de energia elétrica do estado foi incendiado. E o outro em Currais Novos, na região Ceridó, onde um caminhão da mesma empresa também foi queimado por criminosos. Dois aviões da Polícia Federal estão sendo carregados neste momento, agora, na base aérea de Brasília, com 90 homens das Forças de Segurança, da Força Nacional de Segurança, que devem chegar ao Rio Grande do Norte ainda hoje. Mais 280 homens, segundo o Ministério da Justiça, também estão pra chegar no Rio Grande do Norte até sábado. O estado que está recebendo ajuda ainda dos governos do Ceará e da Paraíba. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, também chega hoje em Natal, por volta das 3 horas da tarde. Ele vai se reunir com a governadora Fátima Bezerra e com o gabinete de crise montado para enfrentar essa onda de violência. O Ministério da Justiça autorizou ainda um reforço, uma ajuda, por parte da Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 300 homens estão sendo deslocados, principalmente da região nordeste, aqui para o estado, para ajudar nesse combate aos ataques que continuam. Eles devem atuar em bloqueios de estradas e no patrulhamento das cidades mais atingidas. O reforço da Polícia Rodoviária Federal deve chegar ao estado amanhã e fica por tempo indeterminado. Valeu, obrigado, Emily. Está aí, portanto, uma força-tarefa, todo um esforço sendo feito para devolver a paz à população. Eu conversei com fontes da segurança pública, dessas forças de segurança, que confirmam que mais chefes da principal facção criminosa que atua no Rio Grande do Norte serão transferidos para cadeias federais em outras regiões do país. A intenção com isso é interromper a comunicação entre eles e desestabilizar, portanto, a facção. Segundo essas mesmas fontes, o crime organizado se fortaleceu muito no estado com o tráfico internacional de drogas e vai ser preciso rever as políticas de segurança pública com mais investimento em investigações e combatendo também fragilidades até mesmo no sistema prisional, porque o uso de celular de dentro das cadeias em nada ajuda para o enfrentamento do crime organizado. Flagrantes feitos por câmeras de segurança mostram uma quadrilha fazendo arrastões no centro de São Paulo e por causa do aumento no número de roubos, lojistas do tradicional comércio de rua da capital paulista estão fechando as portas. Os flagrantes foram feitos na quarta-feira. Nesse, um dos bandidos está de boné azul e jaqueta escura. Ele olha para trás, de olho nas vítimas, um casal. Outros criminosos chegam e começam a agressão. Cinco rapazes e uma moça participam do ataque. Eles jogam o casal no chão, arrancam os pertences das vítimas e fogem. Nesse outro vídeo, o mesmo bandido de boné azul e jaqueta escura ataca um rapaz que está sozinho. Dessa vez, com a ajuda de outros três criminosos. Os bandidos parecem ser jovens, agem desarmados, com violência e chegam de surpresa. Os dois flagrantes foram mais ou menos às oito horas da noite aqui nessa rua, a Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. A região é de comércio. Durante a noite, está mais vazia. Mas durante o dia, tem movimento. Mesmo assim, também tem assalto. Quem trabalha por aqui, conta que a região está perigosa. Ontem de tarde, na parte da tarde, roubaram na frente da loja aqui. Passou, levou, levou um cinco. Saiu correndo, um ficou segurando. Isso, levou. Esse vídeo gravado ontem mostra um ladrão de camisa laranja tentando arrancar um objeto de uma mulher. A vítima, depois, corre para se salvar. Esses outros flagrantes mostram que os bandidos agem na região da mesma forma, pelo menos desde janeiro. Sempre atacando em grupo e com violência. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que só em janeiro de 2023, a polícia registrou 692 roubos na delegacia responsável pela área. Em janeiro do ano passado, foram 707 casos. Antes da pandemia, o número era bem menor, 302. O aumento de casos assusta. A Elisa, que já foi roubada, anda com a mochila para frente para tentar se proteger. Muitos nóia, muitos roubos de celular, de mochila. Então, está sempre seguro, né? A Associação Comercial de São Paulo afirma que muitos lojistas, alguns há décadas no centro, estão fechando as portas. Os assaltos e a Cracolândia, área que concentra usuários de crack, estão atrapalhando os negócios. Vêm pessoas conversar conosco, dizendo, eu no final do mês fecho definitivamente. Isso significa perda de renda para a sociedade, perda de emprego para o trabalhador. E principalmente, a sociedade e o Brasil perde um dos polos mais importantes e antigos, que é o comércio de rua. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que ações da Polícia Civil foram intensificadas no centro. No primeiro bimestre, 96 suspeitos foram presos ou apreendidos. Ontem, a polícia prendeu um homem com celulares, dinheiro e um relógio. Nós estamos com todo o efetivo na rua, os investigadores estão em campo, a nossa inteligência está trabalhando no intuito de identificar essas pessoas e, posteriormente, responsabilizá-las por tais atos. Mas tem que fazer muito mais, né? Porque você viu aí que é um bando que está atuando já tem bastante tempo. As estatísticas mostram que tem aumentado esse número de ação criminosa. Então, a estatística existe para isso, para a polícia se coçar, correr atrás, fazer alguma coisa e combater o crime. A delegacia tem que se estruturar, tem que fazer investigação, tem que infiltrar a policial no meio da rua e no meio da multidão para conseguir pegar esses bandidos. O que não dá é para as pessoas andarem no meio da rua sempre com medo, sempre apavoradas e comércio fechando porta porque não tem condições de viver com essa insegurança. Uma história chocante no Rio de Janeiro, uma bebê que deu entrada num pronto-socorro infantil com uma picada de mosquito na testa, ela teve parte do dedo amputada. Os funcionários do hospital vão prestar depoimento na semana que vem. Uma bebê marcada para o resto da vida. Ela veio tratar de uma coisa na testa, entendeu? E, pô, cortaram o dedo da minha filha há um ano e oito meses. Então, é muito difícil falar isso, entendeu? Na última segunda-feira, Tiago e a mulher levaram a filha ao pronto-socorro do Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A menina estava com a testa inflamada por causa da picada de um mosquito. Lara Adriana Oliveira de Souza foi atendida no mesmo dia, tomou antibiótico e foi colocada no soro. Para que ela não retirasse o acesso, os funcionários cobriram a mão direita da menina com uma atadura. Mas, na terça-feira, ao usar uma tesoura para retirar a atadura, uma profissional acabou cortando o dedo mindinho da Lara. O pai conta que a criança foi levada às pressas ao CTI, sem que a família fosse avisada do que tinha acontecido. E que a equipe do hospital não guardou a parte amputada do dedo, o que poderia possibilitar uma reimplantação. Falaram que era só um cortezinho no dedo, entendeu? Que não ia se agravar, que não ia ter problema nenhum. Se fosse só um cortezinho, ia ter só um talhozinho no dedo. Mas só que a mão dela estava toda enfaixada, entendeu? Lara segue internada no CTI em estado estável. Segundo a família, ela deve ter alta em até 20 dias. A delegacia de São Gonçalo investiga o caso como lesão corporal. Os profissionais envolvidos no atendimento à criança serão ouvidos a partir da semana que vem. A polícia civil também pediu o prontuário médico de Lara de Souza. A funcionária, responsável por cortar parte do dedo da menina, não teve o nome divulgado. Segundo a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, ela é concursada do município há 20 anos. E foi afastada do cargo até que uma sindicância termine de apurar o caso. A Secretaria de Saúde de São Gonçalo e o Hospital Infantil Darcy Vargas afirmaram que lamentam profundamente o acidente e que, desde então, vem prestando todo o suporte necessário. Disseram que uma equipe multidisciplinar vem avaliando a menina e que não há perda funcional. E também que estão colaborando com as investigações. É um absurdo, um absurdo. Vem tratar de um negócio e tá indo sem um dedo pra casa. Minha filha nasceu perfeita, igual toda qualquer criança. E eles não dão nenhuma explicação. Eu quero a justiça. Só a justiça que a gente tem, né? O hospital tem a obrigação, né? De chamar essa família, o pai, mãe, enfim, sentar, pedir desculpas, de fato ajudar em tudo que é possível, pagar uma indenização, né? Porque, infelizmente, essa menininha aí vai precisar agora também de fisioterapia, de atendimento em vários sentidos. Enfim, ajudar com essa família, né? Reparar esse problema todo. Um acidente, olha, com um ônibus que levava Romeiros do Paraná pra Aparecida provocou a morte de quatro pessoas, incluindo uma criança de sete anos. O acidente foi na rodovia Regis Bittencourt, no Vale do Ribeira, em São Paulo. E mais de 20 pessoas ficaram feridas. Seria a primeira vez que seu Alcides visitaria o Santuário Nacional em Aparecida. Mas a viagem foi interrompida de forma trágica. O ônibus em que ele e mais 51 pessoas estavam, tombou no meio do caminho, na rodovia Regis Bittencourt. A gente nunca foi, né? E a gente queria ir, né? Agradecer pela saúde. Escapemos do Covid e, no fim, quase que fomos agora, né, num acidente. O ônibus de turismo saiu do município da Lapa, no Paraná, para Aparecida, no Vale do Paraíba. No começo da madrugada, o veículo tombou no quilômetro 512 da Regis Bittencourt, trecho da Serra do Azeite, em Cajati. O acidente aconteceu na pista norte, sentido São Paulo. No trecho, o veículo fez uma curva. Em seguida, tombou e deslizou por uns 70 metros em cima de uma mureta de concreto de proteção da pista. Essas imagens, registradas logo após o tombamento, mostram o desespero dos passageiros. Cenário que chocou quem foi prestar atendimento à ocorrência. Muita gritaria, as crianças chorando, desespero total. Ainda de madrugada, peritos do Instituto de Criminalística estiveram na rodovia Regis Bittencourt, que foi bloqueada para o atendimento das vítimas e também para o serviço de registro e remoção do veículo. Dona Beatriz estava acordada na hora do acidente e narrou o momento em que o veículo tombou. Ele vinha correndo muito e ele se perdeu, quase bateu no caminhão, arrancou o espelho do caminhão e daí, dali em pouco, ele capotou. O ônibus tombou o ônibus. O motorista não se feriu. Ele passou por teste de bafômetro e, segundo a PRF, não foi constatada embriaguez. Uma das vítimas é Gabriele da Corégio, de 16 anos. No município da Lapa, no Paraná, as aulas foram suspensas na escola municipal, onde estudava a menina de 7 anos, Isadora Teixeira Barão. A escola hoje acordou em tristeza, sabendo do falecimento de uma aluna tão querida para nós, aqui dentro da nossa escola. As crianças ficaram chorando também. Nosso sentimento, isso aí, muita força para vocês. Olha só, nove feridos estão no hospital de Paricoera Sul, sendo que dois estão na UTI e uma pessoa em cirurgia. Um outro paciente em estado grave está sendo transferido para a cidade de registro. A nossa produção falou com os advogados da Jantur Transporte e Turismo do Paraná, dona do ônibus, portanto, que tombou. A empresa afirmou que está prestando suporte para as famílias das vítimas e para os feridos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai acompanhar a investigação, disse que a Jantur tinha habilitação para transporte interestadual no modo fretamento e o ônibus também tinha licença de viagem válida. A reportagem tentou falar com o motorista, mas não conseguiu. E a prefeitura da cidade da Lapa, no Paraná, decretou luto oficial por três dias. Três caminhões e uma moto se envolveram num outro acidente na Via Dutra, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Um dos caminhões, olha, carregado de trigo, pegou fogo com a batida. Duas pessoas ficaram feridas, foram levadas para o pronto-socorro. A Dutra ficou interditada por duas horas. As filas chegaram a 17 quilômetros no sentido Rio e a 8 quilômetros na pista que vai para São Paulo. Polícia Federal cumpre a oitava fase da Operação Lesa Pátria. É a maior operação até agora contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Os agentes da Polícia Federal saíram logo pela manhã para cumprir 32 mandados de prisão preventiva contra vândalos envolvidos na depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Rede Globo apurou que a mulher suspeita de pichar a estátua da justiça, Débora Santos, foi presa em Paulínia, em São Paulo. A PF também prendeu Nelson Ribeiro Fonseca, que furtou a bola autografada pelo Neymar, que estava em exposição na Câmara dos Deputados. A bola já foi devolvida. O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, que aparece neste vídeo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, no STF, foi preso em Penápolis, interior de São Paulo. Na mesma cidade, foi preso o ex-servidor municipal Erlon Pagliota Ferrite. Também no interior do estado, em São José do Rio Preto, a PF prendeu a empresária Kátia Graciele. Na Bahia, o alvo é o ex-vereador de Feira de Santana e PM da Reserva, Josafá Ramos, que teria participado dos ataques em Brasília. No Paraná, a PF prendeu o guarda municipal Joelson Sebastião Freitas, em Foz do Iguaçu. Em Goiás, os mandados foram cumpridos contra um policial militar e um capitão da Marinha, que teriam participado dos atos de vandalismo. A polícia cumpriu ainda 46 mandados de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal. Dois meses após os ataques de 8 de janeiro, o Departamento de Inteligência da Polícia Federal segue analisando as imagens divulgadas em redes sociais pelos próprios golpistas. A PF também está examinando as denúncias enviadas por e-mail e buscando informações sobre os envolvidos na depredação dos prédios públicos. Esta é a oitava fase da operação nessa pátria, que promete ser permanente. Em uma rede social, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal segue cumprindo a sua missão constitucional na condição de Polícia Judiciária da União. Os atos criminosos do dia 8 de janeiro seguem em investigação e mandados judiciais estão sendo cumpridos hoje em dez estados. No fim do inquérito, os suspeitos podem responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e inutilização de bem especialmente protegido. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar a conduta do desembargador federal Cândido Ribeiro, investigado pela suposta venda de sentença para traficantes de drogas. Cândido Ribeiro e o filho, o advogado Ravik Belo Ribeiro, foram alvos de uma operação da Polícia Federal na terça-feira. Nós mostramos isso aqui no JH. Segundo a polícia, os dois atuavam para traficantes que despachavam drogas para fora do Brasil por meio de empresas de táxi aéreo. Os policiais apreenderam R$ 270 mil em dinheiro na casa de Ravik, em São Luís. Os policiais, Cândido Ribeiro, Ravik Ribeiro e o TRF-1 não se manifestaram sobre essa operação. Polícia Civil de São Paulo apreendeu em Atibaia, interior do Estado, armas do empresário Tiago Brenan. Eles encontraram, veja só, 70 armas entre metralhadoras, pistolas e fuzis. De acordo com o delegado que participou dessa operação, o advogado de Tiago Brenan entregou as armas depois que o certificado de registro de colecionador, atirador e caçador do empresário foi cancelado pelo Exército. Tiago Brenan tem 42 anos e acumula processos na Justiça. Ele responde por agressões a mulheres e ao filho, entre outros processos. Tribunal de Justiça do Paraná decidiu ontem que a médica Virgínia Soares de Souza não deve ir à júri popular. Ela foi acusada pelo Ministério Público de antecipar a morte de sete pacientes em uma UTI de Curitiba, de 2011 a 2013. Em 2017, a primeira instância entendeu que não havia provas de que ela agia para provocar as mortes. Mas os promotores recorreram e em 2021 a Justiça determinou que ela fosse levada a júri. A defesa de Virgínia também entrou com recurso e ontem os desembargadores decidiram, por quatro votos a um, que ela não deve ser julgada pelo crime de homicídio. Eles sustentaram que não existem evidências suficientes de que as mortes dos pacientes internados foram provocadas. A decisão vale também para outros cinco médicos e enfermeiros acusados. O Ministério Público disse que vai recorrer. Por favor, Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde. Obrigada, boa tarde para você que está aqui com a gente. Bom, hoje é sexta-feira, fim de semana chegando, né? Todos nós curiosos para saber como é que fica o tempo, mas antes vamos começar pelo começo. O que vem por aí nessa tarde de sexta? Então, Trali, tem alerta, tá? Para chuva, isso mesmo, temporal, que vale para agora, próximas horas, para áreas do centro-oeste, do norte e do nordeste. Atenção principalmente para você que está no Ceará, onde já choveu muito. Em São Luís também, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba. Deve chover forte também no Pará, Tocantins, Mato Grosso e também Goiás. E olha só que interessante em Mato Grosso. Olhando até para Cuiabá, que é sempre tão quente, o céu está bem nublado, a temperatura nem subiu tanto, justamente por causa da chuva. Inclusive chovendo agora. Faz 30 graus, 3 graus abaixo da média para o mês. Te contei onde tem risco de temporal e em grande parte do país a previsão é de sol, só que com aquela pancada de chuva mais isolada. Tempo firme mesmo do centro-norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná e em parte de São Paulo. Já é o terceiro dia seguido de sol aqui na capital paulista e sol na sexta-feira, vamos combinar que anima, né? Faz 30 graus agora. Em Salvador, a chuva prevista só de manhã, por isso esse céu azul bonitão aí. Temperatura também em 30 graus. No Rio de Janeiro, pode escapar uma chuva, aquela que cai num ponto e no outro não, mas só à noite. E a temperatura agora é de 31 graus. Essa é a mesma máxima para você que está em Porto Velho, também em Aracaju. Em Campo Grande, 30 graus, que é a mesma também de Teresina, Fortaleza e Palmas. Olha, Jaqueline, esse sol em São Paulo nos últimos dias trouxe muito alívio, né? Depois daqueles temporais com tanta gente passando sufoco na rua. Nossa, nem falo, tá? Ainda bem que deu uma firmada. Ainda bem, deu uma trégua mesmo. E o fim de semana, o que vem por aí? O último do verão, né? O último fim de semana do verão vai ser marcado pelos temporais. No norte, então, no Pará e também no Tocantins, no nordeste do Maranhão, até esse pedacinho de Pernambuco com Alagoas em grande parte do centro-oeste. No sudeste, calorão, hein? E chuva bem localizada. No sul, chove bem menos e esquenta bastante. Estamos falando bastante sobre chuva, né? Trale agora comentou também. No verão, como choveu no verão, gente? Em 14 capitais, a estação foi a mais chuvosa do que o normal, né? Eu vou destacar aqui quatro capitais onde choveu muito. São Luís, São Paulo, Macapá e Manaus. E outono chegando semana que vem, né? Na segunda-feira, Trale, às 6h25 da tarde ou noite. E logo de cara, já vou dizer pra você, hein? Vai ser mais quente do que o normal em quase todas as regiões. Isso não quer dizer que não vai fazer frio, porque teremos oscilação de temperatura. A chuva deve ficar dentro da média em grande parte do país. Chuva mais volumosa ali ainda em parte do norte e do nordeste. E ainda abaixo da média no Rio Grande do Sul. Só foram alguns destaques, porque a previsão do tempo especial para o outono contarei na segunda-feira. Muito bem, Jaqueline Brasil. Bom fim de semana. Bom fim de semana, boa viagem pro Rio de Janeiro. Aproveite e até segunda. Obrigada, pode deixar. Até mais, tchau, gente. Valeu, Jaque. Obrigado. E olha isso, gente. Uma gigantesca massa de algas marinhas de quase 9 mil quilômetros de comprimento está se movendo em direção ao Golfo do México. E já começou a chegar ao litoral mexicano e na Flórida também, nos Estados Unidos. Esse tapete de algas, que é chamado de sargaço, é tão grande que a única maneira de vê-lo, de enxergar por inteiro, é do alto, é do espaço. Vamos então conversar ao vivo sobre isso com a nossa correspondente, a Candice Carvalho, em Nova Iorque. Candice, boa tarde, muito bem-vinda aqui. E conta pra gente qual a causa do aumento dessa massa aí de algas marinhas. O que está acontecendo? Oi, Trélio. Boa tarde a você. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Os cientistas dizem, Trélio, que é um problema ambiental. O sargaço é uma alga marinha muito comum no Oceano Atlântico. Agora, o que não é comum é o aumento da quantidade de sargaço nos últimos anos. Esse problema ambiental, segundo os cientistas, esse aumento do sargaço, é causado em parte pelo aumento de poluentes que desembocam no mar. Então, o que acontece? Alguns poluentes contêm nitrogênio. E o sargaço se alimenta justamente de nitrogênio. O Brasil pode estar envolvido nessa história. Tem várias pesquisas que indicam que compostos químicos que vêm do desmatamento da Amazônia e poluentes também que vêm do uso de certos fertilizantes agrícolas, acabam no mar através do rio Amazonas e contribuem pra essa proliferação desse tipo de alga marinha. Bom, essa massa, ou esse tapete de algas que está se deslocando agora pra costa da Flórida, também deve atingir o México, praias do Caribe. E, numa quantidade controlada, o sargaço é fundamental pra várias espécies que vivem no Atlântico. Cavalo marinho, camarão, caranguejo, até pequenas tartarugas, tartarugas quando nascem, elas se alimentam dessa alga. Só que, em quantidade em excesso, o efeito acaba sendo contrário. O sargaço acaba consumindo o oxigênio da água e é o terror do turismo, né? Porque quando chega na costa, debaixo do sol, essa alga se decompõe, solta um cheiro terrível e deixa até a água mais límpida do Caribe, numa cor marrom, marrom forte, assim, marrom-chocolate, tralho. Pois é, o excesso dele afugenta, né? Banhista, turista, enfim. E tem essa questão ambiental que é muito mais grave até, né, Candice? Muito obrigado pelas informações. A gente espera aí que os cientistas consigam controlar a situação, né? Obrigado e um excelente trabalho aí pra você. E ainda hoje, aqui no Jatagá, o ministro Fernando Haddad apresenta ao presidente Lula, hoje, as medidas para o equilíbrio fiscal, que vão substituir o teto de gastos. E a seguir também, Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra. O desemprego sobe no trimestre encerrado em janeiro. E uma feira destaca o trabalho de pequenos empreendedores de comunidades carentes do Brasil. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Estamos de volta. Agora são duas horas e um minuto pelo horário de Brasília. Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusado de deportar ilegalmente crianças ucranianas de áreas ocupadas. Vamos saber de todos os detalhes em relação a isso com a nossa correspondente, a Bianca Rottier, que está na Europa. Bianca, boa tarde e bem-vinda. Conta pra gente o que acontece agora, o que significa ter um mandado de prisão contra o Vladimir Putin. Oi, Trale. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, uma prisão é considerada improvável, mas o impacto simbólico da decisão é imenso. Afinal, o Tribunal Penal Internacional acusa Putin, e também uma funcionária do governo russo, de serem responsáveis por crimes de guerra, incluindo a deportação ilegal de crianças. Os juízes avaliaram que há motivos razoáveis para acreditar que eles são responsáveis pela deportação ilegal de crianças e pela transferência ilegal de pessoas da Ucrânia para a Rússia. Autoridades ucranianas comemoraram a decisão. O procurador-geral classificou essa decisão como histórica, não só para a Ucrânia, como para todo o sistema de direito internacional. O chefe da equipe presidencial disse esperar que esse seja apenas o começo. Já do outro lado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente Vladimir Putin não tem significado para a Rússia, inclusive do ponto de vista jurídico. O porta-voz do Kremlin também falou que qualquer decisão desse tribunal é nula e sem efeito em relação à Rússia porque o país não reconhece a jurisdição do tribunal e foi ainda além, chamou as acusações de ultrajantes e inaceitáveis. O TPI foi criado para levar à justiça os responsáveis pelos piores crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, mas só pode exercer jurisdição nos países que assinaram o acordo que criou o tribunal, um acordo conhecido como Estatuto de Roma. E a Rússia, trale, não é signatária. Obrigado, Bianca, pelas informações todas aí. Infelizmente, a guerra segue. Tudo que a gente queria ver lá é um pouco mais de paz, de tranquilidade, mas ainda não. Somos solidários a esse povo da Ucrânia sendo massacrado. Bom trabalho. Eslováquia anunciou que vai mandar aviões de guerra para a Ucrânia para combater os russos, atendendo a um pedido antigo do presidente Volodymyr Zelensky. O governo eslovaco aprovou o envio de caças MiG-29 para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Eduard Heger hoje, um dia depois da Polônia ter informado que vai mandar para a Ucrânia nos próximos dias quatro caças MiG-29, tornando-se o primeiro dos aliados de Kiev a fornecer tais aeronaves. Os países ocidentais que enviaram armas à Ucrânia até agora se recusaram a mandar caças. A frota de 11 aeronaves MiG-29 da Eslováquia foi aposentada no verão passado e o país já encomendou o F-16 dos Estados Unidos. Em resposta à nova ajuda dos dois países da OTAN, o Kremlin disse hoje que os aviões serão destruídos e que não farão diferença no curso do conflito. O porta-voz Dmitry Peskov ressaltou, no entanto, que o envio de jatos demonstra que o envolvimento da Aliança Militar Ocidental nesta guerra está aumentando. De Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Wang Wenbin afirmou que a China sempre teve uma abordagem responsável para as exportações militares. A posição e as práticas da China alegou são consistentes na questão da venda de armas, em total contraste com os padrões duplos de alguns países que estão inflamando a crise ucraniana. O porta-voz chinês informou que na viagem do presidente da China à Rússia na segunda-feira, Xi Jinping trocará opiniões sobre as principais questões internacionais e regionais com o presidente russo Vladimir Putin. O porta-voz acrescentou que a visita de Xi à Rússia à primeira em quase quatro anos será em parte para promover a paz, embora não tenha feito menção explícita à guerra na Ucrânia. A China apresentou no mês passado um plano de 12 pontos para uma resolução política da crise na Ucrânia. Mas os Estados Unidos e a OTAN disseram que os esforços de Pequim para mediar não são críveis, já que se absteve de condenar a invasão russa da Ucrânia. O encontro entre os presidentes da China e da Rússia na segunda-feira deixa o mundo ocidental bastante preocupado. É que 20 dias antes da invasão russa na Ucrânia, Moscou e Pequim fizeram um acordo de colaboração sem limites. A TV Estatal da Coreia do Norte divulgou hoje imagens do disparo de um míssel balístico internacional, disparo feito ontem, horas antes da visita do presidente da Coreia do Sul ao Japão. Está aí, ó, ditador norte-coreano, Kim Jong-un, levou a filha, a irmã e oficiais do alto escalão para assistir ao lançamento. De acordo com a TV Estatal, o disparo confirmou a prontidão do míssel balístico para a guerra, mas acrescentou que ele não teve impacto negativo na segurança dos países vizinhos. O míssel caiu no mar entre a Península Coreana e o Japão e o teste foi uma resposta aos exercícios militares conjuntos dos exércitos de Estados Unidos e Coreia do Sul, que são os maiores exercícios conjuntos dos últimos cinco anos. Eu falo agora dos protestos na França, que aumentaram depois que o presidente Emmanuel Macron impôs uma impopular reforma da Previdência, sem que ela fosse sequer votada pelos deputados, pelo parlamento francês. E aí Paris amanheceu assim, repleta de montes de cinzas. À noite e à madrugada foram de protestos, de muita confusão. Manifestantes botaram fogo em carros, em pilhas de lixo acumuladas, uma greve dos coletores. E a polícia disparou gás lacrimogênio, prendeu mais de 300 pessoas em toda a França. Hoje uma estrada de acesso a Paris foi bloqueada. Os protestos começaram de forma espontânea ontem à tarde, logo depois do anúncio da adoção da reforma, sem a aprovação dos deputados. Políticos da oposição apresentaram moções de desconfiança, que é um recurso que pode levar à saída da primeira-ministra Elizabeth Bourne. A expectativa é que as moções sejam votadas na semana que vem. Aqui no Brasil, taxa de desemprego chegou a 8,4%, ficou estável no trimestre encerrado em janeiro. Os dados são do IBGE. Caroline ficou três anos desempregada. Julie ficou um ano. As duas não viam a hora de arrumar um trabalho formal. Hoje elas trabalham nesse consultório médico. Aqui eu me sinto muito bem, me sinto valorizada. Eu acho que aqui é uma forma, para a minha área também, de eu crescer. Então, sim, é uma junção de coisas. Faz bem até para a minha autoestima. O desemprego fechou em 8,4% no trimestre de novembro do ano passado, a janeiro deste ano. Ficou estável frente ao trimestre anterior. E caiu 2,9 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foi a menor taxa de desocupação para este período desde o trimestre encerrado em janeiro de 2012. O desemprego que vinha caindo desde o segundo semestre de 2021 agora apresentou estabilidade. Para os economistas, já há sinais claros de um aumento gradual do desemprego. Porque a expectativa era que o resultado desse período pesquisado fosse melhor por conta das festas de fim de ano. O cenário é desafiador. Eu acho que essa é a grande palavra realmente para 2023, porque a gente teve uma recuperação muito positiva do mercado de trabalho em 2022. Muito porque a pandemia parece sair do radar de fato, as coisas vão voltando muito próximo ao normal. Mas a gente já observa no final de 2022 uma piora da atividade econômica. Aí sim, já colhendo poucos frutos da questão dos juros mais altos, da inflação também ainda no patamar elevado. A população ocupada registrada na pesquisa do IBGE foi de 98 milhões e 600 mil pessoas. Um milhão a menos que no trimestre anterior. O número de pessoas com carteira de trabalho assinada se manteve estável de um trimestre para o outro. E cresceu 6,5% na comparação anual. Para a Júlia e Caroline, emprego com carteira assinada já tinha virado um sonho. Para mim, esse trabalho é estabilidade total. Porque eu sei que eu tenho, eu posso contar com aquele dinheiro. Se caso acontecer alguma coisa, eu sei que eu tenho aquele dinheirinho lá do CLT para mim. E isso é maravilhoso. Mas nem todos têm a oportunidade que elas duas tiveram. Ainda são 38 milhões e meio de pessoas na informalidade no país. E hoje, 9 milhões de pessoas ainda estão procurando emprego no Brasil. Mas o rendimento médio do trabalhador aumentou. Ficou em R$ 2.835,00. Essa recuperação da renda que a gente observou ao longo de 2022 e que ainda refletiu ali no final do ano nessa virada para 2023 tem muito a ver justamente com essa recuperação do mercado de trabalho que foi até puxada mais pelos empregos formais. A tendência é que empregos formais tenham rendas maiores, tenham produtividade maior. Então, acaba sendo um pouco o reflexo disso. É esse círculo virtuoso que a gente tem que buscar cada vez mais no Brasil. Quanto mais gente empregada, maior a possibilidade de você ter uma renda maior. Vai melhorando também. Enfim, a maneira como as famílias conseguem lidar com o dinheiro. E você sabe, quem está sem emprego sofre muito, não só com a questão da renda, mas especialmente com a autoestima. Porque isso pega muito na dignidade das pessoas. Então, a gente tem que se esforçar muito para cada vez mais abrir vaga de emprego no Brasil. E não desista. Está sem emprego, continua correndo atrás. Vai com fé que uma hora dá certo. Essa semana começou o período para a declaração do imposto de renda, a entrega do IR. Quem tem dúvidas pode contar com o serviço de graça das universidades que tem parceria com a Receita Federal. A Larissa começou a trabalhar como promotora de eventos no ano passado. E pela primeira vez vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Mas estava cheia de dúvidas. Eu não tenho intimidade nenhuma com a situação de imposto de renda. Eu estou me informando agora. Eu estou começando a me familiarizar. Para não preencher nada errado, ela procurou um NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O serviço é uma parceria da Receita Federal com instituições de ensino superior que têm cursos de ciências contábeis, administração ou comércio exterior para ajudar quem não tem condições de pagar um profissional da área. É uma prestação de serviço por meio dos alunos com a coordenação dos professores. O papel do NAF é justamente dar o apoio para aquelas pessoas de menor poder aquisitivo para prestar as informações ao governo federal. Em todo o país, existem mais de 300 núcleos assim. No ano passado, eles foram responsáveis por cerca de 220 mil atendimentos, mais da metade realizados em Minas Gerais. Só aqui em Belo Horizonte, são 18 núcleos. Um deles, nesse centro universitário, que já está atendendo a população. Sabemos que muitas pessoas não têm acesso aos meios eletrônicos que são necessários para fazer o preenchimento da declaração. Nesses casos, a gente auxilia fazendo a declaração junto com a pessoa. Em outros casos, a pessoa precisa só de uma instrução, precisa só entender como preencher, precisa só entender quais são as regras. E nesse caso, nós instruímos a pessoa para que ela mesma faça a declaração. A relação das universidades está no site da Receita. Uma mão na roda para quem tem dúvidas e, de quebra, uma ajuda na formação dos estudantes, que podem praticar com situações reais. Tem representado muito bem pelo fato de fazer na prática, né? A gente estuda bastante a teoria e por ser uma ciência aplicada, né? Social, tem sido muito importante. É aprendizado, né? A gente vai seguir o futuro com isso e ainda está ajudando pessoas. Este ano, o prazo para declarar o imposto de renda termina no dia 31 de maio. Até hoje de manhã, mais de 2 milhões e meio de declarações já tinham sido entregues. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado ou se enquadra em outros perfis de renda estipulados pela Receita Federal, precisa prestar contas ao fisco. Não deixo para a última hora porque pode ser que esqueça, né? Fique faltando algum documento e ali pode ter um desgaste ali na correria. Então, quanto antes você puder separar os documentos, né? Precisos e vir aqui até a gente para a gente poder fazer esse atendimento, é melhor. Evita sufoco para a sua própria vida, é isso. Conselho de Política Energética decidiu aumentar de 10% para 12% a mistura de biodiesel no óleo diesel a partir de abril. Isso vai significar um aumento de 2 centavos por litro na bomba. Esse percentual ainda é abaixo do estabelecido na Política Nacional de Biocombustíveis, criada em 2017, que prevê 14% este ano. Em uma reunião que teve a participação do presidente Lula, o Conselho de Política Energética estabeleceu um cronograma de aumentos graduais na mistura que vai chegar em 2026 a 15%. O objetivo com isso é reduzir o uso de combustíveis fósseis. Começou em São Paulo uma feira de negócios que aproxima investidores e empreendedores de favelas. Anselmo Caparica está por lá e traz os detalhes ao vivo. Que legal, hein, Anselmo? Boa tarde e bem-vindo. Muito legal, Trale. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo. É Expo Favela. Começou hoje. Vai até o próximo domingo. A ideia é essa mesmo. É conectar esses empreendedores de favelas, comunidades com possíveis investidores. Dá uma olhada na variedade dos negócios que nós temos aqui. Isso aqui é uma empresa de tabuleiro, de jogos de tabuleiro que valoriza a diversidade, a inclusão. Isso aqui é de reciclagem de materiais eletrônicos que faz kits de robótica. E a Karina aqui, por exemplo, ela fez uma startup pra ensinar aulas de inglês pra pessoas que precisam, que não tem tanto dinheiro assim. Um negócio que, segundo ela, tá dando muito certo. São mais de 500 expositores, mais de 500 workshops e também palestras. Inclusive, hoje pela manhã, a gente teve uma palestra com a presença do apresentador Luciano Huck, do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e também do Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Amanhã, entre muitas outras palestras, uma delas vai ter a presença do Silvio Almeida, que é o ministro de Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal. Ele vai estar aqui, nesse centro também. E a gente vê aqui que tem muita juventude, muitos jovens que estão aprendendo a empreender pra quem sabe abrir o negócio deles e aprendendo bastante com as palestras que estão rolando por aqui. Volto com você, Trale. Valeu, Anselmo. Obrigadão. É isso aí. A alma das favelas, né? Salma Guerreira aí. Brasileiro que se vira nos 30, corre atrás, trabalha, vai à luta, né? com oportunidade cada vez mais aí pros jovens. É isso que esse tipo de disposição traz, né? Essa esperança aí pra juventude. E cada vez mais a gente tem que investir nas comunidades, né? Reurbanizar, levar saneamento, internet barata, de graça, se possível, né? Levar tecnologia, educação de qualidade, esporte, lazer, tudo. As comunidades precisam do investimento do poder público cada dia a mais. Globo Repórter de hoje mostra o ritmo mais ouvido pelos brasileiros, o sertanejo. Vamos conhecer histórias de quem pega a viola e trilha caminhos em busca do sucesso, sozinho ou em duplas? Os cuidados com a voz e o visual. As novas gerações que nas redes sociais levam diversão e ao mesmo tempo divulgam a paixão pelo sertanejo. Como nasce um hit sertanejo? Pede eu pra Deus, mas não... Uma indústria criativa e lucrativa que gera muitos empregos. É hoje no Globo Repórter. E a seguir, ministro Fernando Haddad apresenta hoje ao presidente Lula as medidas para o equilíbrio fiscal que vão substituir o teto de gastos. Caixa Econômica e Banco do Brasil seguem os bancos privados e suspendem o empréstimo consignado para aposentados do INSS. E ainda pra você, as notícias do esporte com a Karine Alves. Nós voltamos já já. Estamos de volta duas e vinte e três pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. O CDE melhorou a projeção de crescimento da economia mundial para os próximos dois anos, mas piorou a estimativa sobre o desempenho da economia brasileira. Quem traz a informação completa pra gente é o nosso correspondente, o Leonardo Monteiro, direto de Lisboa, em Portugal. Léo, conta pra gente então quais são os novos números da OCDE, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Oi, Trale. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, essa revisão da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico anunciada hoje elevou as previsões de crescimento pra esse ano e pro ano que vem. As razões do otimismo, segundo a entidade, são a queda da inflação e também a reabertura da China pós-Covid. A OCDE projeta agora que o PIB global vai crescer 2,6% esse ano e 2,9% em 2024. O aumento das estimativas, Trale, são pequenos, de décimos de pontos percentuais em relação à previsão anterior, mas revelam, de todo modo, um otimismo. Mesmo assim, as perspectivas econômicas globais da OCDE não trouxeram só boas notícias, não. O aumento das taxas de juros e as dificuldades de alguns bancos devem manter os riscos elevados. A OCDE ainda previu que a inflação nos países do G20, as 20 principais economias do mundo, cairá dos 8,1% do ano passado pra 5,9% este ano e que vai cair ainda mais pra 4,5% em 2024. Índices ainda muito altos e isso apesar dos aumentos consecutivos nas taxas de juros dos bancos centrais de vários países. E embora a entidade tenha aumentado as previsões de crescimento em 2023 pra maioria das grandes economias do planeta, reduziu o trale pro Brasil, Argentina, Japão, Coreia do Sul e Turquia. Aí pro Brasil, a OCDE agora estima um PIB de 1% em 2023 e 1,1% em 2024. Antes, a previsão era de 1,2% pra esse ano e de 1,4% pro ano que vem. Tralha. Valeu, Léo. Muito obrigado. O governo federal aqui no Brasil quer aumentar o crescimento do país o quanto antes. E olha só, ministro da Fazenda, Fernando Haddad se reúne hoje com o presidente Lula pra conversar sobre a nova proposta de regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e tem tudo a ver, portanto, com a dinâmica da economia brasileira. Joconda Brasil direto da capital do poder a capital federal com os detalhes aqui. Diga, Joconda, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Trale, boa tarde a todos, obrigada. Reunião que está marcada pra começar às 3 da tarde além dos ministros da área econômica participam dessa reunião com o presidente Lula, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. No início da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já apresentou as linhas gerais, as explicações mais gerais da nova âncora fiscal para Lula e também pra Alckmin. Hoje, é dia de dar os detalhes, de falar dos impactos dessa nova proposta e de também ouvir a resposta do presidente Lula em relação a essa nova regra fiscal. Se o presidente concordar com o modelo que está sendo apresentado, aí sim a equipe econômica vai redigir o texto do projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Essa nova âncora fiscal está sendo criada para substituir o teto de gastos que é o mecanismo usado para controlar o crescimento das despesas do governo federal. Mecanismo que vem sendo criticado pelo presidente Lula desde a campanha eleitoral. O presidente diz que o teto de gastos trava os investimentos na área social. Os integrantes da equipe econômica afirmam que esse novo modelo fiscal vai ser equilibrado porque ele vai manter os parâmetros que controlam o aumento das despesas porém vai tirar o que eles chamam de defeitos do teto de gastos. Ainda não há uma informação e confirmação por parte do governo se esse novo modelo fiscal vai ser apresentado hoje depois dessa reunião do presidente Lula com os ministros. Tudo depende da avaliação que o presidente vai fazer do que ele ouvir de Fernando Haddad. Se ele vai aceitar e validar essa proposta ou se ele vai pedir que sejam feitas mudanças. Fernando Haddad chegou agora há pouco aqui à sede do Ministério da Fazenda e falou sobre essa expectativa em torno da resposta do presidente Lula. Está na mão dele agora. Agora a decisão é dele. A Fazenda cumpriu o seu cronograma. Vamos entregar ao presidente. Tem cenários os cenários e ele encaminha, está bem? O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal suspendeu a regra que proibia a indicação de ministros e secretários de governo para a direção das estatais. Uma ação do PCdoB questiona as restrições, as indicações políticas nessas empresas. Esse tema chegou a ser levado para análise no plenário virtual, mas um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento na semana passada. Esta semana o PCdoB pediu a Lewandowski que como relator concedesse uma decisão individual sobre o caso, alegando que a interrupção do julgamento prejudica o calendário de indicações das estatais. Nessa decisão, Lewandowski afirmou que a lei de estatais tem medidas positivas, mas criou hipóteses de impedimento absoluto a nomeações. Lewandowski também determinou que integrantes de partidos ou pessoas que atuaram em eleições podem ser indicados para direção de estatais. A restrição vale apenas para quem participa de estrutura decisória de partido político ou ainda exerce trabalho ligado à campanha eleitoral. Decisão liminar do ministro vai ser analisada no plenário virtual. Depois de bancos privados, bancos particulares, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal decidiram suspender a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A redução da taxa máxima de juros cobrada nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS foi aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social na última segunda-feira. Doze votos a três. A proposta foi feita pelo ministro da Previdência Carlos Lupe. De acordo com a medida, o teto dos juros caiu de 2,14% para 1,70% ao mês. Os novos valores já estão em vigor desde quarta-feira e apenas os contratos novos serão enquadrados no novo limite de juros. Contratos antigos não vão ser alterados. Esse tipo de empréstimo é aquele que já é descontado no benefício, por isso costuma ter taxas de juros mais baixas que outros financiamentos. Segundo o Ministério da Previdência Social, oito milhões de aposentados e pensionistas do INSS possuem algum contrato de consignado ativo e cerca de um milhão e oitocentos mil já chegaram ao limite de utilização desse crédito que é o comprometimento de até 45% da renda. A redução da taxa de juros foi criticada pela Federação Brasileira de Bancos a FEBRABAN que afirmou que as instituições financeiras não conseguem pagar os custos de captação de clientes com as novas taxas determinadas. Alguns bancos da iniciativa privada já tinham suspendido essas linhas de crédito e agora o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal fizeram o mesmo. O Banco do Brasil informou que vai estudar a viabilidade técnica e avaliar a retomada dos contratos e a Caixa informou também que a oferta de crédito consignado vai passar por avaliação. Ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa vai se reunir com os ministros da Fazenda Fernando Haddad e da Previdência o Carlos Lupe segunda-feira para decidir como é que fica essa questão do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Vou conversar ao vivo agora com a Ana Flor Ana Flor tem todos os bastidores dessa confusão dessa polêmica toda e traz para a gente aqui um pouco da situação. Ana, se acompanha isso desde o começo e agora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trale, boa tarde a todos. Olha, Trale, eu apurei que já existe dentro do governo uma solução que pode vir a ser discutida. Qual seria essa solução para um impasse que acabou fazendo com que o consignado aos aposentados fosse suspenso? A solução seria o mesmo Conselho Nacional de Previdência Social, o que aumentou o teto dessa taxa de juros no consignado, fazer uma suspensão temporária dessa regra e aí abrir uma discussão que envolveria Casa Civil, Ministério da Fazenda, bancos públicos e privados também. Assim, dessa forma, se poderia discutir a volta de um juro com uma taxa menor, mas que fosse viável para as instituições financeiras. Essa decisão que veio numa votação do Conselho, ele é presidido pelo ministro Carlos Lupe da Previdência, eu apurei com assessores do presidente Lula que foi tomada sem mesmo o Palácio do Planalto estar sabendo, sem ter sido avisado. E aí trouxe um problema político para o governo, porque se simplesmente voltar uma taxa maior, vai parecer que veio uma ordem do presidente Lula de aumentar juros, justamente Lula que vem vocalizando muito críticas sobre taxa de juros aplicadas pelo Banco Central. Então, a ideia agora é rediscutir, inclusive com bancos públicos e privados, uma forma de ter o consignado a taxas menores, mas que os bancos possam arcar. Agora, Tralha, é muito importante a gente pensar que essa também é uma oportunidade de se discutir um outro problema do consignado para os aposentados, que é a forma de abordagem. Muitos deles sendo, às vezes, pressionados e até contratando esse crédito sem saber. Então, é uma forma do governo aproveitar e já discutir todo esse problema. E um número estarrecedor, viu, Tralha? Quase metade dos aposentados estão negativados. É a hora de tornar essa discussão mais ampla e ajudar essa população de aposentados que é muito importante no Brasil. E que passa sufoco, né? Com queda na renda, com dificuldade para pagar conta. A gente mostra muito sempre isso aqui, Ana Flor, com reportagens até sobre essa coação que aposentados sofrem em cima de consignado. E essa confusão toda que você trouxe foi provocada no mínimo pela falta de comunicação entre os ministros. Obrigado, boa tarde, um ótimo trabalho para você. Ministério da Fazenda estima que o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, vai crescer 1,61% em 2023. A informação está no boletim macrofiscal divulgado há pouco pela Secretaria de Política Econômica. A estimativa primeira do novo governo está acima da previsão do mercado financeiro que no último levantamento do Banco Central estava em 0,89%. Ministério da Fazenda também estima que a inflação vai ficar em 5,31% acima da meta fixada para este ano. Minha amiga, Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha logo mais à noite no Jornal Nacional. Daqui a pouco já pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Boa tarde, um excelente fim de semana e amanhã tem mais JH pra você. Tchau, tchau, gente. Espero vocês no Esporte Espetacular domingo.